E aí pessoal, vamos continuar aqui com mais umas videoaulas. Hoje já dia 24 de dezembro, véspera aqui de Natal, certo? Tá todo mundo nas compras aí, comprando seus presentes, coisa e tal. E eu tô aqui gravando mais umas videoaulas pra vocês. Então pessoal, é o seguinte, a gente já trabalhou aí com o Eclipse, com o PaiDev, que foi o que a gente fez aqui na aula anterior, certo? Até acrescentei aqui o Coden, o TF8, aqui embaixo no item 5, como vocês podem ver. Que é o que eu também falei aí um pouquinho nas aulas passadas. Então aqui é o seguinte pessoal, a gente já viu então aqui o Pyke T4, foi muito legal. E aí nós vamos ver, eu vou mostrar agora pra vocês o WXPython, tá certo? Tem esse Pyke TK aqui que eu passei aqui também pra vocês, o link aqui. O WXPython. E eu vou fazer o seguinte, esse cara aqui até eu acho que eu vou pegar e vou mostrar um pouquinho com ele rapidamente, só pra mostrar pra vocês. É bem simplesinho, olha só. Primeira coisa, vamos acessar aqui o WXPython. Então vejam que aqui, aqui está o link dele, certo? Esse aqui é o WXPython aqui. Então vocês podem estar clicando aqui em Download, certo? Então aqui tem todas as explicações dele. Deixa eu voltar aqui pra parte inicial. Então aqui tem todas as explicações dele, os releases, certo? O WXPython em Action, certo? Os livros aqui e tudo mais. É muito bacana ele. Ele foi desenvolvido em C++ e ele é um wrapper pra toolkit, ou seja, um conjunto de ferramentas e bibliotechs. Ele é multiplataforma, ou seja, nós temos aqui versões pra Mac, nós temos versões pra Linux, certo? Versões pra Windows. A aparência dele é nativa, ou seja, se você estiver trabalhando com o Linux, ele já, a criação dele gráfica é compatível com o B-Twins. Se você trabalha com o Mac, o que ele executa é compatível com o Mac, certo? A aparência e compramento dele é nativo para a plataforma que está sendo instalada. Possui um monte de bibliotecas aí e tem muita gente, a comunidade é muito ativa aqui do WXPython, tá ok? Vamos vir aqui, download, certo? Então você pode instalar aqui, veja que ele só tem a TA 2.7, não tem a Pro 3.4, certo? Então muita gente trabalha com a versão 2.7. Então tu pode estar instalando um desses dois aqui. Bom, aqui é o seguinte pessoal, por mais, aqui tem uma coisa muito importante, tá? Por mais que você esteja trabalhando, por exemplo, a tua máquina, seja 64, por exemplo a minha aqui. O meu computador aqui é 64 bits, estão vendo aqui? Só que não quer dizer que porque o computador seja 64 bits que você tenha que baixar o Python 1.64.27, certo? Porque, bom, vai ter que fazer os testes aí, tá certo? Mas por exemplo, no meu caso, o meu Python que eu tenho instalado, ele funcionou esse WXPython aqui 3.0.1.32. É esse cara aqui que nós usamos, eu lembro que a gente trabalhou na universidade. Por mais que o pessoal trabalhasse lá com o teu computador de 64 bits, mas o Python trabalhando lá é para o Windows 32 bits. Então você tem que, no meu caso, eu baixei esse Win32 aqui, Py27, tá certo? Então, pessoal, o máximo que vai acontecer é você testar com um e tentar instalar e não dá certo e ele e você instalar o outro. Então, provavelmente o teu caso também é esse Win32 aqui. Eu já baixei ele aqui, claro. Ao clicar nele, ele vem para essa página aqui, certo? Do SourceForge, tá aqui ele. É só clicar e você vai fazer o download. Vai estar dentro do meu DVD, quem tem o meu DVD aí, é só pegar o DVD. No meu caso, pessoal, ele já está aqui, ó. Eu já baixei ele aqui, ó. Aí é só fazer a instalação dele, certo? É só fazer a instalação aqui, aceitar aqui, fazer a instalação aqui e deu para a bola, tá certo? Pronto, vai pegar a instalação full aqui, onde vai ter aqui algumas coisas a mais aqui e fazer a instalação e deu para a bola, tá certo? É só, vai, vai estar instalando. Ele instala já dentro do Python 27 lá. E está aqui. Agora ele vai compilar aqui tudo e está pronto. Aqui tem o Read Mix, pode dar uma olhadinha aqui, certo? E está pronto aqui agora para nós trabalharmos com ele, tá certo? Agora, se você vier aqui, dar aqui, por exemplo, o import WX, que é o WX Python, olha aqui, ó. Vejo que ele já funcionou, ou seja, já está funcionando perfeitamente. E uma coisa legal que se for para o Linux, olha aqui, ó, veja o que aconteceu aqui. No Linux, automaticamente, quando você faz uma nova instalação, certo? Ele identifica, ele pergunta se eu quero adicionar ao patch esse cara aqui. Então, você diz que sim, certo? Dessa forma, se você criar um novo arquivo, um novo módulo aqui, ó. Então, aqui o teste com o... Aqui, não é porque... É teste com o WX Python, certo? Vamos finalizar ele aqui. É uma vazia, certo? E você vem aqui e cria ele. Import WX. WX, certo? Eu já consigo... Eu já consigo... Vejo que ele já está funcionando, não deu erro nenhum. Porque a biblioteca já está instalada perfeitamente, ok? E com isso, a gente já poderia fazer alguns testes, né? Por exemplo, vamos criar aqui uma aplicação... Ô, porcaria aqui. Vira... Não exibir-se ela novamente. Ok. Certo. Então, o que eu poderia fazer? Vamos criar uma aplicaçãozinha aqui, bem simples. Aplicação, certo? Eu vou criar uma janela aqui. Onde eu... O que eu vou fazer? A gente pega o meu WX, certo? E eu trago aqui e... Opa, é WX, certo? Vejo que o bom é que... Usando que nem aqui o Eclipse com PyDV... Vejo que já tem todas as opções aqui que me trazem. Não precisa ficar quebrando a cabeça, certo? Me facilita muito o desenvolvimento, tá ok? Daqui um app. Vejo que ele já me traza aqui esse app e pronto. Só vir aqui e começar a trabalhar. Então, vamos criar aqui o seguinte, pessoal. Vamos criar um frame agora. Até vou dar o nome de frame aqui. Vejo que ele já me traza aqui, ó. Frame TKinter, TKK, WX... Olha que tudo isso aqui é relacionado a frames. Então, pessoal, realmente tem que usar uma ferramenta que nem esse Eclipse de PyDV para facilitar aí o teu desenvolvimento. Tá ok? Então, o que eu vou fazer? Esse cara aqui vai pegar o WX... Vamos criar um framezinho bem rapidinho aqui. Como esse aqui... Vamos pegar o WX... Frame igual WX... Aí, o próprio frame... E aqui a gente passa alguns parâmetros, certo? Como ele é o Py aqui, passamos o primeiro parâmetro, o 9, não passa nada de elementos. E só a única coisa que a gente vai fazer é colocar aqui um título dessa minha janela, tá certo? Por exemplo, então, vamos botar aqui... Videoaulas Neri aqui, como se fosse o título da minha janela, ok? E aqui eu poderia... Vamos botar aqui com aspas duplas aqui, certo? Deu... O que que deu aqui? Bom, aí, o que acontece? Vamos só pegar esse nosso frame que nós criamos. Vamos botar aqui um ponto show. Ó, veja que ele já me traz aqui, né? E agora eu só vou pegar essa minha aplicação aqui e vamos executar o main loop. Aqui, ó. Já tem ele aqui. Vamos executar ele. E a gente já, provavelmente, já vai ter aqui... Pronto, já tive aqui a minha janela criadinha, tá certo? Então, pessoal, é uma das bibliotecas mais usadas aí com o Python. É o WX Python. Então, eu acabei vindo aqui e mostrando, tá certo? E aqui com o Eclipse, facilitou muito a nossa vida, tá certo? Tá certo isso aqui, pessoal? Então, show de bola? Muita coisa passada já para vocês aqui com relação a Python, hein, pessoal? Acho que com tudo que eu ensinei de Python, parte introdutória, parte das bibliotecas, parte de conexão com o banco, parte aqui das interfaces gráficas aí que a gente já trabalhou, certo? Eclipse e tudo mais. Acho que vocês já estão muito bem encaminhados para dar continuidade aqui ao Python, tá certo? Pessoal, um grande abraço. Até a próxima aula. Até mais e tchau. 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 Tchau.